O Alvinegro Paulista fez o anúncio da renovação de contrato do lateral-direito Fagner. O atleta que atualmente se recupera de uma lesão na parte posterior da coxa direita permanecerá no Parque São Jorge até dezembro de 2026, revelado pelo clube. Fagner fez a sua estreia pelo Timão em 2006, após atuar pelo PSV da Holanda, Wolfsburg da Alemanha e do Vasco da Gama. Ele retornou ao Corinthians em 2014. Fala Fiel, antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixe aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Com 562 jogos disputados, ele é o sétimo jogador com mais partidas pelo Corinthians, acumulando 264 vitórias, 153 empates e 145 derrotas. Além de ser o sétimo jogador com mais jogos na história do Corinthians, ele é o segundo lateral-direito com mais partidas, o segundo jogador com mais jogos pelo clube nesse século e o sexto lateral-direito com mais gols marcados. Ausente dos gramados há mais de um mês, o camisa 23 está em fase de transição e voltou a treinar com a equipe na última sexta-feira durante a preparação para o confronto contra o Cruzeiro. Fala Fiel, o que você achou da renovação de contrato do Fagner até dezembro de 2026? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!